Vivemos um conto do fadas Todas as memórias estão guardadas Ainda há muito tempo pra criar Mas adoro saber que não te cansas Anda comigo ver o tejo Lembrar o tempo que não temos Sonhar com o dia do sucesso Disse-te coisas mas arrependo No fundo o que tu queres eu quero Foi sempre assim desde o começo No escuro da noite penso tanto porque Lembro-me das coisas que esqueci de dizer No escuro da noite espero amanhecer Transformo-me em notas que nunca vou esquecer Ivandro, solta o beat Eu confesso você me deixa radiante A mistura do sol e da lua Teu sorriso, meu diamante A gente sonhando com o nosso filho feliz no quintal Que seria a criança mais linda Meio Brasil e meio Portugal Vem pro Rio de Janeiro Realizar os meus desejos No fundo o que tu queres eu quero Foi sempre assim desde o começo Não tenha arrependimento Convencei com seus pensamentos Sonhei com o dia do sucesso No escuro da noite penso tanto porque Me lembro das coisas que esqueci de dizer No escuro da noite espero amanhecer Transformo-me em notas que nunca vou esquecer Vai ouvir falar de nós Sobre ti vou falar tudo Agora tu fazes parte Do sonho desse miúdo Ouve um som na minha voz, vamos dar o outro amor Aproveita bem o tempo, cada dia vale muito Anda comigo, ver o tejo, lembrar o tempo que não tem Sonhar com o dia do sucesso E sinto coisas marrompendo, no fundo o que tu quer, tu quer Foi sempre assim desde o começo, no escuro A noite penso tanto porque, não lembro das coisas que esqueci dizer No escuro da noite espero amanhecer, transformo em notas que nunca vai esquecer Ai, 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 ai Obrigado.